Música Estamos em estado de alerta. O Brasil vive uma crise em setores primordiais como saúde, educação, segurança e economia. Tudo isso no momento de decisão política, enquanto para alguns especialistas o cenário é temeroso, nas ruas o descontentamento é o mesmo. Estamos na área de saúde, precisamos de mais. A área de saúde, o vandalismo, a educação, está péssima. A corrupção acho que está maior. É a saúde, é a saúde, é a saúde, é a saúde, tem que olhar a saúde, que a gente está muito precário nessa área. A educação é o fundamento de tudo, é ali que começa a base de tudo. Eles são o futuro do Brasil e já sabem bem quais as principais carências do país. Essa turma de adolescentes de 10 a 12 anos já sabe quais as principais mudanças que o país precisa. Música Investir na educação seria melhor porque investindo na educação as pessoas vão ter uma visão do que é certo e do que é errado. E não irão para a violência, para os crimes, matar e também na saúde, porque aí os nossos hospitais estão numa situação muito precária. E tem muitas pessoas morrendo nos corredores, sem atendimento médico e os médicos também estão sem os seus instrumentos de trabalho. Acho que eu sou otimista porque os brasileiros já votaram várias vezes e não viram muitas mudanças. Então eles devem mudar esse jeito de pensar e votar em pessoas melhores. Então isso deve acontecer e eu sou otimista. Eu acho que os brasileiros desse ano vão escolher uma pessoa que vai cumprir suas promessas e mandar o Brasil. O Brasil pode melhorar muito mais se todo mundo colaborar. Ele pode ser um país melhor, como a saúde, educação, essas coisas, mas todo mundo tem que colaborar. Eu acho que o Brasil pode melhorar, os políticos podem cumprir as promessas que estão fazendo. Essa é a questão de boa vontade e de querer um Brasil melhor. E eles têm razões para enxergar o país dessa forma. Nossa educação está em penúltimo lugar no ranking com outros 36 países, perdendo apenas para o México. A saúde pública pede socorro, falta investimento e condições básicas de trabalho. E a violência no país está cada vez maior e se espalha pelo interior do território nacional. Mesmo tão jovens e ainda distantes há alguns anos do direito de exercer a cidadania nas urnas, essa turma já sente o reflexo dos problemas do país e sonha com um futuro melhor. Um Brasil com educação, saúde. Um Brasil que o brasileiro possa comprar um carro bom e não ser roubado, um celular bom e não ser roubado. Um país bonito, com muitos médicos, saúde, sem violência, sem crimes e com uma educação que favoreça todos os brasileiros. Seria um Brasil melhor, com os políticos cumprindo suas promessas. E um Brasil que não tenha violência, educação muito boa e questão da saúde dos hospitais, que hoje o hospital não tem para atender muitas pessoas, atendem no chão, que não tem mais macas. E eu acho que a questão é o Brasil bem melhor. Música Música